Agora, nós já vamos fazer um negócio, que não fizeram nada. Só que eu digo que o mundo está apaixonado. Tem gente que gosta muito do Armando. A nossa Armando foi até o final desse ano, eu tive que colocar o nome do primeiro ministro, ela estava me embora, já saiu de volta.